Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Grande texto, grandes autores. Mais uma vez, Gibran Kaleu. Gibran, texto extraído do livro A Sabedoria de Gibran, da editora Record. Epígrafe do nosso texto, Felicidade. 1. Procurei a felicidade em minha solidão e ao aproximar-me dela, ouvi minha alma dizer-me bem baixinho ao coração. 2. A felicidade que procura-se é uma viagem nascida e criada no fundo de cada coração e que nunca deixa o lugar onde nasceu. 3. Quando abri o meu coração para encontrá-la, vi-lhe apenas em seu domínio o espelho, o berço e as vestes, mas a felicidade não estava lá. 4. Felicidade é um mito que buscamos, mas quando é encontrado nos desgosta. 5. Como um rio a correr para a planície, que a sua chegada se retarda e dorme. 5. Só a felicidade para o homem na sua aspiração para as alturas, quando o alvo é alcançado, se enfastia e anseia por voos mais distantes. 6. A aventura é apenas nesta terra, um fantasma fugir de o que se busca, a qualquer preço de dinheiro ou tempo. 7. Mas se o fantasma torna-se real, logo dele se cansa o homem vário. 7. Se cansa o homem vário, que quer dizer homem variegado, variado, disverso, inconstante, significa também algo incerto, vário. 8. Fim do nosso texto. Felicidade de Gibran Khalil Gibran. Valeu. Tchau, tchau. Bye, bye.